Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário vocês vão fazer nesse vídeo, mas sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal deixando só o meu like, gente, se inscreva, você que está passando por aí fazendo aquela visitinha, já deixa o seu like você que já é inscrito, já deixa o seu like, compartilha, tá gente? gente, o youtube tá com um problema que ele não tá notificando as pessoas que estão com o sininho ativado tá gente? isso não é do vídeo não, é do próprio youtube mesmo, tá bom? espero que esteja tudo bem com você, que Deus venha abençoar sua vida, sua família, seu lar, seu trabalho, né? que Deus venha nos conceder muita saúde, não é isso, gente? então, gente, hoje eu vou vir aqui mostrar pra vocês, pra você que não tem, gente é... pra você que tem a máquina, não importa se é industrial, se é semi-industrial, se é casa doméstica, aquela pretinha é... e você pode começar a fazer seu tapete frufru, sim, que eu fiz dois anos, tá? o que que eu fazia, gente? olha, eu comprava as malhas por metro, né? a elanca, gente, ela tem um lado que você... é... corta ela deixa eu pegar uma outra elanca aqui, um outro retalhozinho aqui vou mostrar pra vocês deixa eu ver aqui, pera aí um pouquinho, ah tá olha, gente, eu não sei se vai dar pra vocês verem esse aqui é o corte que é feito na tesoura, tá vendo? então, se você cortar aqui, tá errado, tá? olha, toda a elanca, ela vem com essa orelazinha aqui, tá vendo? então, é nesse... é seguindo esse corte aqui que você vai cortar a sua tira de elanquinha, tá? olha, você arranca essa beiradinha aqui fora, tá? você arranca, gente, tá? vocês cortam essa beiradinha aqui fora que se você colocar no frufu fica feio e segue o corte do... da elanca, tá? essa minha aqui, ela já tá cortada porque isso aqui foi uma sobra que sobrou de quando eu tava cortando na máquina, né? mas agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu fazia na tesoura, né? depois eu vou levar pra máquina pra franzir manualmente e montar no tapete, tá? gente, eu estou sem régua eu sempre gostei de riscar com régua mas, como eu estou sem régua aqui, né? eu vou cortar no olhâmetro mesmo a gente dobra bonitinho, né? e lembrando, na tesoura, se você tiver aquela industrialzinha ou aquela domésticazinha, aquela bananinha é bom demais pra você olha aqui, gente, é como se tivesse a orelha do... da nossa elanquinha o que você vai fazer? você vai fazer assim, ó repara, não é que o tesouro não tá 100%... pera aí, gente, só um pouco deixa eu deixar assim fica só no vidro aqui pra passar ela mas não tem jeito, não vai assim, já tá meia sério mas vai dar pra vocês entenderem, né? vou cortar devagarzinho aqui eu quebrei tesoura, gente, fazendo isso gente, cortado na tesoura assim ela não sai retinha igual você compra essas malhas cortadas na máquina, não, tá? ela sai um pouquinho toda, depois você tem que aparar olha, isso aqui é como se fosse a orelha, tá? você tira e joga fora então, gente, eu vou basear aqui mais ou menos três dedos, né? três dedos meus vou cortar, tá? gente, o frufru pra você fazer manual no mínimo, ele tem que ser de 3 centímetros pra cima, tá? porque menos ele fica muito pequeno pra você trabalhar agora eu vou mais três dedos aqui, né? mas você pode usar a régua, tá? eu vou comprar a régua pra mim e me mostrar pra vocês como é que eu faço na régua tá bom, gente? vou cortar mais uma aqui, né? e depois nós vamos pra máquina franzir ela então, não tem por que você dar desculpa que não pode fazer frufru se você já tem a máquina, você já tem o principal, tá bom? e a coragem também, né, gente? porque isso aqui não é moleza, não você fazer tapete, né? frufru manual é dá trabalho, né? mas qual é o trabalho hoje que não dá trabalho? eu não falo pra solzinha vou cortar mais uma aqui eu vou ver se eu acho de uma bananinha pra mim comprar só que eu não quero comprar nova eu quero comprar usada é só pra mim gravar a vídeo aqui pra vocês mesmo né? ou eu vou comprar uma tesourinha mais potente dessa aqui mesmo porque nem todo mundo tem condições de comprar uma bananinha, né, gente? nem todo mundo tem condições de comprar uma maquinazinha daquela de cortar emalha, né? que ela tá de 300 reais pra cima e a tesoura não, a tesoura dessa aqui eu paguei foi 15,90 na tesoura dessa aqui então qualquer um pode comprar, né? então vou separar a tesoura só pra cortar a malha ó, gente, eu nem medi mais não porque eu já vi o tamanho que vai ficar então se você já tem sua máquina aí, tá bom? vamos tirar a poeira dela matar essas aranhas que tá aí aqui morando fazendo moradinha nela, né? não precisa ser exatamente se você não achar retalho, a gente pode comprar por metro tá? eu não achava retalho aqui eu comprava por metro na malharia, tá? e essa foi minha rotina por dois anos e hoje estou aqui olha eu aqui não é isso? não vou falar pra você que vai ser fácil não, tá? se eu falar que é fácil, eu estou mentindo mas assim como eu estou aqui hoje com minhas máquinas adaptadas, tudo, nova você também vai chegar lá só não pode desistir diante da dificuldade tá? então bota sua máquina pra funcionar mola sua tesoura, né? se não achar retalho, compra por metro pronto isso aqui depois eu corto então aqui, gente, já está a nossa carreira de frufru, tá? medindo o dedo agora nós vamos pra máquina fazer o franzido pra depois nós jogamos na nossa base de TNT, tá bom? então e aí Obrigado.